Olá pessoal, tudo bem? Mil inscritos? Passamos de mil inscritos? Como é que isso foi possível? Será que tem um pouco a ver com o turismo pé de chinelo? Muito obrigado casal! Vocês são nota 10. Então, hoje é um recado rápido. Eu perdi meu computador, não vou conseguir fazer muita coisa. Essa foi a forma como eu consegui achar um jeito de subir pelo menos um vídeo. Nós estamos trabalhando duro aqui porque a gente está no lançamento e ainda precisamos mexer no carro. Precisamos colocar o suporte de moto. Eu acho que a gente agora só vai conseguir sair para viajar novamente no final de agosto. Talvez, quem sabe antes, mas pode ser agosto ou começo de setembro. Então, por enquanto, a gente vai ficar estacionado mesmo. Nós temos que terminar a mudança que a gente está fazendo na casa, a gente está mexendo ali. E, para variar, pedreiro não apareceu, pintor não apareceu. Então, é isso. Demora mesmo. Mais um recado rápido, então. O guia que estamos lançando. O lançamento acontece essa semana, essa próxima semana. Temos três datas que você pode escolher qual seria melhor para você, se você tem interesse de participar, claro. E o link está aqui embaixo na descrição. Então, eu te aguardo lá. O convite está feito. Tchau. 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 E aí